Auxiliar o aluno na escolha de sua profissão. Esse é o intuito do 6º Simpósio de Informação Profissional da Escola Crescer PHD. O projeto Conhecendo as Profissões tem como objetivo trazer para o ambiente escolar a reflexão sobre o futuro profissional e criar oportunidades de interação com os profissionais de diversas áreas do mercado. Veja como foi! Suzane, é o 6º Simpósio de Informação Profissional aqui da Crescer e você que organiza isso tudo, né? Isso mesmo. A gente organiza com todo carinho para que os alunos do ensino médio tenham contato direto com as faculdades, privilegiando, lógico, os cursos que eles têm vontade de fazer. Então, o Simpósio de Informação Profissional, ele vem no projeto Conhecendo as Profissões. Então, a nossa culminância do projeto é exatamente com o Simpósio. Qual é o nosso maior objetivo aqui hoje? É trazer a informação dos cursos, como ele acontece, o que as faculdades têm, quais são as inovações para que o aluno tome a decisão adequada naquilo que ele quer fazer, naquilo que ele quer buscar para a formação profissional dele. Isso é muito importante, né? Porque eles são muito novos e às vezes ficam na dúvida de qual profissão escolher. Com certeza. Os meninos, eles precisam ser encaminhados com os testes vocacionais, com a preparação para que eles decidam realmente o que querem. Manuel, você que lida com essa turma de pré-vestibular, qual a expectativa deles nesse momento? Muito grande. Na verdade, esse momento é uma culminância do projeto de formação profissional, que a escola tem já há cinco anos. E esse momento para eles é o momento, assim, que eles têm a oportunidade de ter um contato muito direto com os profissionais ou de áreas que a grande maioria já tem a noção que querem, ou aqueles que ainda estão em dúvida de tirarem as suas dúvidas ali com aqueles profissionais. Agora, qual o retorno que os alunos trazem para a sala de aula depois do simpósio? Duas situações bem claras. Uma é aquele que teve a certeza do que ele quer e ele teve o contato, então ele vem muito empolgado, ele quer comentar, ele quer partilhar com o grupo. E aquele que mudou de ideia, ele vem meio desanimado um pouco naquela, será que é isso mesmo que eu vou querer? Será que é esse o caminho que eu vou poder ser feliz? Entendi, então vem um retorno muito positivo. Por quê? Porque é como se a resposta tivesse dado aos questionamentos deles. Luciana, eu sei que esse ano a escola trouxe o curso de moda só para você, que quer fazer moda, né? Pois é, achei uma atitude legal da escola, de fazer isso comigo, mas esse simpósio é muito interessante, porque faz com que tantos alunos que não sabem o que fazer, ou aqueles que sabem sobre o curso, conversar com as pessoas, os estudantes das faculdades específicas, e tirar as dúvidas, conversar com eles sobre o curso, e é muito bom. Vera, é o sexto simpósio aqui da Crescer PHD, o que significa isso para a escola? Esse simpósio é um projeto, assim como temos os projetos do ensino infantil, que são importantes, do ensino fundamental, temos esse do ensino médio. Esse é um destaque do ensino médio, porque ele põe os nossos alunos, principalmente os de terceiro ano, em contato com as faculdades. Durante o simpósio, hoje é como se fosse um fechamento até do simpósio, as ações vão continuar, mas durante esse simpósio eles tiveram palestras com profissionais de várias áreas, que puderam orientá-los, tiveram palestras com professores de faculdades, tiveram visitas, foram fazer visitas às faculdades, e as nossas orientadoras também, que orientam os nossos alunos a uma escolha de uma profissão, que não se faz de uma hora para outra. Essa escolha, para alguns já acontece naturalmente desde cedo, mas para outros é necessário que a gente dê oportunidade de que eles tenham convivência, contato com informações. A senhora Vera, a Crescer tem 40 anos de sucesso e cada vez mais se aprimorando, né? É, a escola tem 40 anos, né? Então são 40 anos em que a gente, em que as pessoas, em que nós vamos nos aperfeiçoando. Como qualquer ciência, educação também evolui, né? Então nós também evoluímos, dentro desses 40 anos temos evoluído e temos tido muita sorte, não sei, trabalho sério que leva a ter um renome. Eu costumo dizer que somos duas coisas, o respeito e a responsabilidade. O respeito às diversas formas de diversidade que nós temos e a responsabilidade que vai dar ele o foco, o trabalho, a persistência, sabe? É isso que nós, para vencer na vida, né? Agora eu vou para um rápido intervalo, mas na volta tem o quadro Notícias Privilégios. Você não pode perder, eu volto já.